Fala galera, sejam todos super bem-vindos ao meu canal Miranha Kai pelo Multiverso. E no vídeo de hoje eu vou contar se valeu super a pena assistir X-Men 97, a mais nova animação nostálgica da Marvel. E sim, valeu super a pena. Então já sabem né, deixa aqui as suas teias no like, comenta e compartilha esse vídeo para ajudar o Miranha aqui. Agora vamos de vinheta. X-Men 97 deu uma repaginada em seu visual, sem perder a essência da série clássica dos anos 90, dando assim continuidade a história dos mutantes. Sem dúvidas, uma das melhores animações já criadas pela Marvel, animação que inclusive deixa os últimos filmes dela no chinelo. X-Men 97 trouxe toda a nostalgia dos anos 90, trabalhou muito bem cada um dos dilemas vivido pelos mutantes e nos apresentou episódios muito bem coesos para não deixar pontas soltas. X-Men 97 se preocupou em cada detalhe, trazendo muitas referências dos quadrinhos e também nos trouxe aparições especiais de outros heróis que fizeram muito sucesso nos anos 90. A principal delas, sem sombras de dúvidas, é a do Homem-Aranha. Tomara que esteja nos planos do tio Mickey uma continuidade do Homem-Aranha 98. Seria muito maneiro e hiper mega nostálgico. Magneto teve um papel de destaque na animação, sendo na minha opinião o personagem principal desta temporada. Nesta temporada também podemos ver Ciclope exercendo seu papel de líder, papel que infelizmente não vimos nos filmes. Na minha opinião, os dois pontos mais marcantes da animação foram o Massacre de Genosha e o Triângulo Vampira, Gambit e Magneto. E como esse triângulo acabou? Sério, eu fiquei comovido, até chorei ao ver o coração partido de Gambit e a sua triste morte. Cable, Jim e Scott também tiveram um bom arco, porém o arco Vampira, Gambit e Magneto foi 100 vezes mais impactante. O final de X-Men 97 foi simplesmente fantástico, com muita ação, emoção e referências do quadrinho. E ainda deixou um pequeno gostinho do que virá para a segunda temporada. Passado, presente e futuro, se preparem, o tempo de apocalipse vem aí. X-Men 97 é simplesmente nota 100, uma animação que não tem como colocar defeito. Se fosse para colocar algum defeito, eu colocaria no arco da Jubileu, pois na minha opinião, assim como na série clássica, não teve muita relevância. Apesar dela ter tido quase um episódio só dela. Então, por conta da Jubileuzinha, eu dou nota 97 para X-Men 97. Mas me deixe aí nos comentários, o que vocês acharam dessa nova animação do X-Men? Vou deixar aqui nos comentários o link da lojinha na qual sou afiliado. Vai lá e dá uma olhadinha. Então agora eu vou me despedindo e aquele abraço do seu bom e velho amigo da vizinhança.